Música Superior Tribunal de Justiça afasta da Leroy Merlin obrigação de pagar direitos autorais pelo uso de música ambiente nas lojas. A lei dos direitos autorais determina que todo estabelecimento comercial que usa música ambiente é obrigado a pagar direitos autorais. A lei atual que já vai para, completou agora esse ano, 20 anos da sua sanção e vigência, estabelece que você precisa de autorização prévia expressa do titular dos direitos autorais quando você vai fazer sonorização ambiental de uma loja, enfim, de qualquer espaço. O ECAD entrou na Justiça contra a Leroy Merlin para receber mais de 144 mil reais de direitos autorais pelo uso de música ambiente nas lojas. Na defesa, a Leroy Merlin alegou que o serviço é prestado por uma empresa especializada, a Rádio Imprensa SA, que produz todo o conteúdo retransmitido nas lojas da rede e não precisaria pagar pela autorização, uma vez que a empresa já paga pelos direitos autorais ao ECAD. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a obrigação da Leroy Merlin de pagar direitos autorais e o caso foi para o STJ, onde a ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, lembrou outra ação ajuizada pela Rádio Imprensa na década de 80, onde ficou reconhecida a atividade desenvolvida como radiofusão e a extensão do uso pelos estabelecimentos de seus clientes. A decisão que Transita tem julgado nesse processo, ela afirma que, bom, não se pode cobrar dos clientes da Rádio Imprensa a retribuição autoral pela distribuição de obras daquele sinal radiofônico nos seus estabelecimentos, sinal radiofônico que era da Rádio Imprensa. O ECAD sustentou que a Leroy Merlin não participou da relação processual ajuizada na década de 80 e, por isso, não poderia se beneficiar dos efeitos da decisão já transitada em julgado. Mas, para relator, o benefício da dispensa do pagamento integra legítimos efeitos da sentença definida. De acordo com a ministra, a decisão anterior impede que o ECAD rediscuta em juízo a exigência de remuneração autoral decorrente do uso do serviço prestado pela Rádio Imprensa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto